Quando vai chegar a hora de me entender Tato isso no corpo há muito tempo Não consigo te escrever É que me criei assim com esses erros Com medo de sair de casa Eu tenho mais de vinte e não realizei O jeito que eu precisava Voltar aos primeiros passos dados Pra lembrar como eu era mais feliz Eu posso mudar Atento a tanto da flor De inédito Quando for a honra Quando for a honra Quando for a honra Quando for a honra Boa ora E aí Legenda Adriana Zanotto